Vamos dar uma olhada agora numa base de dados secundárias chamada TripDatabase. Se você digitar TripData no Google, ele já vai lá. Então esse é o site, é tripdatabase.com, para quem quiser entrar diretamente. Entrando no site aqui você tem um design bem agradável, bem limpo, e aqui basta você digitar o que é do teu interesse. Então vamos lá, para o nosso exemplo clássico aqui. E ele já te dá opções, veja, quando eu fui digitando ele já selecionou algumas opções aqui, anterior cruciate ligamento, reconstrução, injury, rehabilitation e tal. Vamos clicar aqui no anterior cruciate ligamento aqui, e vou pedir para ele buscar. Então o que ele vai abrir? Ele vai abrir uma série de opções aqui, e você pode ver que tem uma cor aqui. Essa cor está relacionada aqui com as opções que ele tem. Então essas opções, verde, tem uma força de evidência mais alta do que essas outras cores aqui. Depois em detalhes vocês podem dar uma olhada no que significa cada uma delas. Mas o que é interessante aqui, então você seleciona só coisas com força de evidência alta, aqui os três primeiros. E se você for o rei da preguiça, como eu, por exemplo, você pode vir aqui em conclusão, e já está a conclusão aqui para você, que maravilha. Então, por exemplo, esse estudo aqui é sobre a tensão que se coloca, uma revisão sistemática sobre a tensão que se coloca no cruzado anterior, e ele coloca que existe uma tendência em torno de 80 N, mas que não é um assunto claro ainda, que é uma coisa que todo mundo já sabe. Mas é bem legal, porque daí nessas revisões sistemáticas, você vai clicando em conclusão aqui, e você já tem a conclusão das três revisões sistemáticas. Ele entra, usa banco de dados da Cochrane também, eu uso sempre isso aqui para trabalhar, não a Cochrane, eu acho que isso aqui é bem mais rápido, bem mais agradável, bem mais prático do que o site da Cochrane. Existem algumas outras opções, vocês podem vir aqui em cima em busca avançada, mas eu sinceramente não vi nenhuma vantagem, nada de interessante na busca avançada dele. Ele separa aqui algumas outras coisas, mas ele não é tão prático quanto a busca avançada do PubMed. Outra coisa aqui, você pode fazer um login também, se você clicar aqui, você vai fazer um registro, para quem não tem, faz o registro aqui, o registro é bem simples. Eu já tenho o registro, vou entrar aqui no meu registro, só para vocês darem uma olhada como é que é. E daí você, quando faz o registro, você coloca algumas coisas que são de seu interesse, e ele vai dizendo os artigos novos aqui que tem para você, você pode editar essas coisas aqui. Mas eu sinceramente também não vi nada de interessante. O TRIP mesmo, o que é legal dele, é essa barra aqui, muito prática, bem clara, que é da parte de entrada dele mesmo, que ele está aqui no TRIP Database, que ele já está alugado. Mas o prático mesmo, aquela primeira parte que eu mostrei para vocês, aquilo sim que faz a diferença, que faz o TRIP, a base de dados secundários eleita pelos pós-graduados dos Estados Unidos como a melhor de todas. Aproveitem bastante, é muito bacana. Esse aqui é show de bola.